Nosso próximo painel é a Força da Indústria no Campo. Gostaria de chamar para esse debate Nicole Trenepol, diretora da Estara, Jorge Vital, CEO da Focink, Denis Alves, CEO da Grunner e Sérgio Carvalho, CEO da Randon Corp. E para fazer essa moderação, convido Lucas Marchiori, sócio e especialista no tema do BTG Pactual. Obrigada e excelente debate. Bom pessoal, muito bom dia a todos, obrigado pela presença, sejam bem-vindos aqui ao BTG Pactual Agrofórum 2023. Sou Lucas Marchiori, sou analista, responsável pela cobertura, recomendação, análise de todo o setor de indústria, transportes, manufatura e tenho o prazer aqui de moderar esse painel. A Força da Indústria no Campo, acho que talvez não é novidade para muita gente que está aqui no salão, mas para muitos aqui fora, o Brasil tem uma camada de indústria, de produção de equipamento, maquinário, todo tipo de produto, insumo, para a indústria agro muito desenvolvida. E eu acho que o painel aqui vai ajudar a gente a entender e conhecer um pouquinho alguns dos bons cases desse setor. Então, comigo aqui no palco, tenho o prazer de ter a Nicole da Estara, Denis da Gruner, Jorge da Foquink, Sérgio Carvalho, agora da Randon Corp, né, Sérgio, era Randon até o final do ano passado, mudou o nome agora, comecinho do ano. E, pessoal, acho que para a gente começar a nossa conversa, acho que uma primeira rodada para eu queria pedir para vocês apresentarem um pouquinho como que as respectivas companhias participam da cadeia agro, né, como é que vocês estão inseridos nesse contexto agro como um todo. Nicole, começa com você, explica para a gente como é que a Estara participa desse setor. Prazer. Prazer, muito bom dia a todos e a todas. Então, como bendito fruto aqui do painel, vou começar apresentando, falando um pouquinho da Estara. Então, a Estara é uma indústria que fabrica máquinas e equipamentos agrícolas há mais de 60 anos, né, a indústria foi fundada pelos meus bisavós e a Estara trabalha desenvolvendo as máquinas mais modernas possíveis aí para que o produtor rural possa fazer mais com menos, né. A gente sabe que o crescimento em área não acompanha a necessidade, então, a gente precisa fazer efetivamente o segundo andar da nossa lavoura e isso é possível com o uso da tecnologia. Então, a Estara faz, além de máquinas também hoje em dia, muito fortemente, software e tecnologia de hardware para aplicar nas máquinas e botar o mínimo possível de recursos para tirar o máximo possível de produtividade do campo. Legal. Obrigado, Nicole. Sérgio, eu vou pela ordem, explica para a gente como que a Randon Corp participa dessa indústria. Prazer tê-lo aqui. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, cumprimento a todos a plateia, Lucas, os amigos aqui do painel. Nós, da Randon, Randon Corp, agora, participamos de uma maneira bastante forte dentro da nossa empresa. Hoje, da ordem de 35 a 40% da nossa receita, 4 bilhões e meio de reais associados ao agronegócio, mas de diversas formas. Nós temos a produção de semi-reboxes, que são importantíssimos para o início do processo, transporte de grãos, de insumos defensivos que sejam, e depois para o escoamento da safra. Então, a produção de semi-reboxes é uma das avenidas pelas quais nós participamos do agro, mas também produzimos muitos componentes para caminhões, que também são utilizados dentro do agronegócio. Essa é uma outra vertente. E também produzimos componentes que são utilizados em tratores agrícolas, colheitadeiras, vendemos um pouquinho aqui para a nossa, para a Estara também, no segmento agrícola, de forma talvez um pouco mais direta. E, por fim, temos ali o nosso braço financeiro, com financiamentos através do nosso banco, com consórcio, com aluguéis agora, todos associados ao segmento do agronegócio. Portanto, parte fundamental da nossa empresa e da nossa visão de futuro. Denis, com você, bom dia, por favor, explica um pouco da Gruner para a gente. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui, agradeço o convite da BTG, representando a Gruner, que é uma empresa muito jovem, tem quatro anos de vida, que tem máquinas automação nível 2 inteligentes, smart machines, que nós chamamos, em parceria com a Mercedes-Benz. Esses equipamentos nasceram em famílias de produtores, então, eles nasceram antes de ser um negócio para ser uma solução do que os produtores precisavam para as suas lavouras. E, hoje, nós temos um foco específico no setor sucro energético. Nossa atuação, nesses quatro anos, tem sido no setor sucro energético, no apoio à colheita de cana, com equipamento de transbordo, que substitui o trator nessa operação. Agora, nós também lançamos uma família de produtos que têm aplicação de insumos líquidos, a vinhaça, por exemplo, das usinas, insumos sólidos, calcário, gesso e torta de filtro, que foi até citado aqui no painel anterior. Estamos entrando agora em florestal e também na parte de cereais, a partir do ano que vem. É uma empresa que tem como foco buscar soluções, olhando principalmente para planta e solo. Esse é o nosso negócio. Obrigado. Jorge, com você agora, apresenta para a gente e explica como que é o foquinho que está nessa cadeia, por favor. Bom dia. Muito obrigado a todos, principalmente o convite do BTG, Pactual, falo em nome do Conselho de Administração da Foquim. Nós somos uma empresa 100% brasileira, com mais de 75 anos no mercado, e nós temos um mote que vem dos nossos fundadores. Gerando soluções e criando tecnologias. A Foquim é ativa e permanente, com soluções no agronegócio, em 10 segmentos. E, diferente dos nossos competidores, nós poderíamos dizer que a Foquim é como uma alfaiataria. Nós fazemos projetos. Então, quando nós falamos de irrigação, é projeto de irrigação. Usina fotovoltaica é projeto de usina fotovoltaica on-grid, off-grid, combinado com geradores e banco de baterias, painéis de média e baixa tensão, com certificações nacionais e internacionais, subestações, instalações industriais. Inclusive, aqui tem clientes meus, que recentemente concluímos um grande projeto da Estara, em uma fábrica linda em Santa Rosa, onde toda automação, toda parte de incêndio e gestão da fábrica, é uma das fábricas mais modernas deles, onde nós contribuímos. Então, a Foquim fica desde o projeto do início até o final da conclusão desse projeto, e, evidentemente, trazendo automação, inteligência e conectividade. Esses segmentos todos estão conectados a uma nuvem, que é o nosso gestor desses equipamentos, chamado IoT, Foquim IoT. Eles estão todos interligados para auxiliar na gestão, monitoramento, relatórios, e toda a gestão de produtividade, de funcionamento, de alertas, e, assim, 100% integrado. Obrigado, Jorge. Acho que agora, um dos pontos que o pessoal aqui deve estar mais interessado é entender como tem sido demanda esse ano, demanda para ano que vem, até para sentir como está a cadeia de vocês. Eu vou pedir, por favor, um comentário, como vocês estão sentindo demanda para esse tipo de equipamento, para os respectivos produtos, de onde têm vindo as principais solicitações e pedidos. Vou começar desse lado aqui agora, Jorge, se puder comentar para a gente como é que está a demanda para esses tipos de projetos em geral, por favor. Olha, evidentemente, como nós estamos integrados no agronegócio, e muitos dos nossos clientes que têm pivô de irrigação, ele tem usina fotovoltaica, ele tem termometria e aeração, que é a saúde do grão nos silos, esse monitoramento. A irrigação depende muito, o segmento de irrigação depende muito de financiamento, do plano safra. Depende de FCO e da linha pró-irriga, que hoje, desde o ano passado, é chamada pró-irriga. Então, como houve a liberação tardia desses recursos, que geralmente o agricultor, ou seja ele CPF ou CNPJ, ele busca o financiamento iniciando com recurso próprio, isso demorou um pouquinho mais. Mas as grandes indústrias, que já têm o seu capex, que já estavam no programa dela de crescimento, portos, armazéns, instalações industriais, e quem vai fazer investimento para energias renováveis, esse mercado andou e andou bem. Agora, com a liberação do plano safra, nós vemos uma recuperação substancial dessa, vamos chamar de pequeno delay que teve nos primeiros seis meses do ano. Então, eles estão promissores, estão dentro das nossas expectativas, estamos conseguindo atender a demanda que está vindo, e, para o ano de 2024, queremos crer com as políticas econômicas que estão sendo introduzidas, e talvez mexer nas questões da taxa de juros e a reforma tributária, isso vai contribuir muito mais com o crescimento do segmento, que é uma das alavancas do PIB do Brasil. E a nossa indústria, quem está inserido no agro, se a agricultura cresce, ela, no lato senso da palavra dela, todas as outras indústrias que dão suporte, que não é só de implementos agrícolas e energia, mas é a indústria automobilística, é o combustível, é a empresa que dá alimentação, vende uniforme, tem toda uma cadeia que caminha junto para esse crescimento. Então, nós vivemos de forma positiva até o presente momento. Legal. Denis, conta para a gente como é que está o termômetro lá na Gruner. Bom, na Gruner, como eu disse anteriormente, nós temos uma atuação muito forte dentro do setor sucroenergético, um setor que sofreu muito durante um período dos últimos anos, com secas, geadas, preços, acho que a grande maioria aqui sabe dessa história, e que tem, nos últimos dois anos, conseguido ter números melhores, e, neste ano, uma combinação interessante de preço e produtividade. Uma produtividade que foi investida nos últimos dez anos, que dificilmente estava se expressando por questão climática, esse ano ela foi favorável. Então, nós não podemos esquecer, porque tem uns colegas agrônomos que ficam chateados, falam, esse ano choveu, tem mais cana. Não é verdade, só isso. A chuva é importante, mas vinha sendo feito um trabalho muito forte. Então, para nós, no setor, é um setor que está pujante, nós estamos crescendo, vamos passar de 50% de crescimento. Como eu disse, é uma empresa muito nova, acelerada, desse ano, só para dar uma ordem de grandeza, nós devemos atingir um bilhão de faturamento, com essa idade recente. E, para nós, ela tem mostrado, para o próximo ano, uma necessidade também de continuar investindo em equipamentos e ganhando eficiência de colheita. Exatamente na safra de 23, que nós estamos aqui da metade para o fim, a grande discussão hoje não é se vamos ter cana ou não, mas se conseguiremos trazer toda a cana que temos para a moenda, para fazer etanol e açúcar. E aí, eu acho que a nossa participação tem sido muito efetiva e o nosso crescimento vem disso. E, olhando para florestal e para cereais, onde nós estamos entrando, foi um ano um pouco mais difícil para cereais, em questões de preço, principalmente. Mas, como um agro como um todo, eu que sou neto de produtores aqui, posso falar, o que não falta no agro é coragem. Então, o agro está sempre olhando para o futuro, apesar de todos que passaram aqui falar da necessidade de previsibilidade, o agricultor combina a insanidade com coragem, no nível correto, e segue investindo muito forte para isso. Então, eu acredito que o Brasil continuará sendo uma potência agroenergética para os próximos anos e que nós vamos colher bons frutos disso. Obrigado, Denis. Gostei da insanidade com coragem. Sérgio, você, empresa de capital aberto, o guidance já explica um pouco sobre o crescimento, mas, se puder, talvez especificar um pouquinho como é que está a demanda para esse tipo de produto, produto ligado ao agro, acho que já ajuda. Sem dúvida. Nossa visão é agropositiva para esse ano, o segundo semestre melhor do que esse primeiro semestre, mas positivo para o ano que vem, muito mais positivo ainda para o futuro. Então, é uma visão de profundo otimismo, digamos assim, por inúmeras razões. A safra continua crescendo, batendo recordes, a proteína animal crescendo, batendo recordes, exportações aumentando, o plano de financiamento, o plano safra, bastante relevante para o pequeno e para o médio produtor. O custo do plantio caiu bastante depois de picos, aumentos gigantescos, o ano passado, já caiu a base semelhante ao que nós tínhamos dois anos e meio atrás. Então, a lucratividade dos empresários desse setor para as safras futuras já estão bem posicionadas. Então, todo esse cenário, o Brasil com celulose exportando cada vez mais para a Europa, só tem notícia boa. Lógico, tem pontos de preocupação, políticas e uma série de outros itens, mas a nossa visão é bastante positiva. Tivemos um bom primeiro semestre, esperamos ter um segundo semestre um pouco melhor ainda nesse setor. Como eu falei, a visão é altamente positiva para o agro. Nicole, eu queria ouvir de você agora, como é que estão as coisas por lá. Então, falando do setor um pouco mais relacionado ao nosso, que seria máquinas e equipamentos agrícolas diretamente, é um setor também que é muito dependente de linhas de financiamento, linhas de crédito, isso muito relacionado também ao Modern Frota, no nosso caso. E aí vem a questão da falta de previsibilidade, que nos atrapalha um pouco, a gente nota ciclos do mercado de máquinas, que é baile, ressaca, baile, ressaca. Alguns anos de baile, depois vem a ressaca. Então, a gente notou que nos últimos dois ou três anos o mercado veio andando tipo baile. Então, muito comprador, mercado comprando mesmo, porque a taxa de juros para o Modern Frota, em relação à taxa de selic, estava compensando, estava muito interessante. Então, isso se tornava um investimento muito atrativo. E aquela coisa da confiança do produtor rural no país, e outras questões todas atreladas, fizeram com que a demanda por máquinas aumentasse muito. Além disso, também, que é muito importante, o boom das commodities que teve durante a pandemia, e também em consequência da guerra lá no leste europeu. E aí, agora, a gente começa a notar um pouquinho mais da ressaca. A taxa de juros do último Plano Safra, divulgado em julho, já não é mais aquela coisa toda da atratividade, porque a gente está olhando para um viés de taxa de juros que vai baixar. Então, 12,5% já não é, que é o nosso caso, a taxa que se encaixa com os nossos equipamentos, 12,5% já não é mais aquela alegria toda. Então, olhando o viés de selic mais baixa para o ano que vem, tudo mais, acaba que dá uma segurada. Por outro lado, o que foi positivo e que ajuda a dar previsibilidade para o nosso negócio, especificamente falando, é que, nos anos anteriores, o Plano Safra, o recurso de Modern Frota, ele foi liberado quase todo ele em uma única tranche. E isso ocasionava uma corrida pelo dinheiro. Então, havia uma demanda muito expressiva, em um determinado momento, e aí ficava todo mundo dependendo daquela única tranche, em questão de 40, 50 dias se esgotavam os recursos, e você tem que trabalhar o resto do ano todo sem ter previsão nenhuma de quando vão haver novas tranches, se vai haver aporte de recursos ou não. Para o Plano Safra desse ano, o BNDES determinou a liberação dos recursos em tranches. Então, não vai ser liberar todo o valor, os bilhões lá, no mês de agosto, abril, a porteira, sai tudo. Então, assim, muito mais controlado, ajuda muito a indústria a se planejar, porque ela tem uma demanda, então, ao longo do ano. A gente observa, em termos de números, em termos de mercado, não estou falando da empresa, mas em termos de mercado, uma queda nas vendas, em torno de 10% a 15%, mas as coisas estão se acomodando, e o produtor é muito capitalizado, e o negócio agrícola no Brasil é muito bom, e ninguém vai deixar de plantar nenhum hectare de terra, devido à baixa das commodities relacionadas ao que era, era um preço também extraordinário. Então, a gente observa que a coisa vai continuar andando, e é só uma questão de se acomodar mesmo. Nicole, eu vou pedir para você me ajudar, então, a espantar a ressaca. Como é que a Estara contribui para reduzir esse gargalo, que todo mundo comenta que existe, de infraestrutura, transporte, indústria, como que vocês estão ajudando a contribuir com isso? Quais as ferramentas que vocês estão desenvolvendo lá para ajudar a reduzir esse gargalo? Por favor. Então, é otimizar a utilização dos nossos recursos, acho que é extremamente importante, e eu vou citar aqui uma inovação específica, eu acho que vai, principalmente os produtores rurais que estejam presentes, ou que estejam escutando, ou assistindo online, temos uma solução que criamos aí, faz uns dois, três anos que nós lançamos ela, que se chama Conecta. Ela soluciona um problema muito grande do Brasil, que é a logística, por parte da assistência técnica, pós-vendas, calibração de máquinas, que é um grande gargalo relacionado também à questão de recursos humanos. No Brasil, falta mão de obra qualificada para trabalhar com tecnologia, especificamente falando. Então, nós temos o Conecta, que o produtor ou o operador da máquina consegue, se ele tem uma dúvida referente à calibração da máquina, ou ele tem algum problema que ele não sabe como corrigir lá no momento da aplicação, que muitas vezes é o simples apertar de um botão resolveria, mas como falta o conhecimento realmente, nós temos a tecnologia chamada Conecta, então, ele faz uma chamada com a fábrica, então, a pós-venda direto da cabine, e, normalmente, 95% do nosso índice, 95% dos chamados realizados, eles são resolvidos sem que ninguém tenha que se deslocar para a fazenda do cliente, então, resolvendo o problema dele muito mais rápido e aumentando, assim, a disponibilidade dos equipamentos, ou seja, você consegue ter um uso muito maior dos equipamentos porque eles estão 100% do tempo funcionando. E isso, para o nosso negócio, é muito importante, porque as janelas de plantio, janela de aplicação dos fertilizantes, da pulverização e tudo mais, estão cada vez mais curtas e a gente precisa trazer essa eficiência. Então, esse é um pequeno exemplo, um pequeno grande exemplo, de uma solução que a gente desenvolveu para otimizar a questão da logística, justamente, fazer com que as máquinas rodem de forma praticamente perfeita, sem intercorrências. Sérgio, os implementos da Randon reduzem gargalo já há muito tempo, mas explica para a gente que outros tipos de produtos e soluções vocês estão contribuindo com isso. Perfeito. Nós vemos, obviamente, para o mercado, de uma maneira geral, o principal e talvez o mais crítico, o gargalo que nós temos na indústria como um todo, é esse descolamento entre as safras, a capacidade produtiva e a capacidade de armazenagem. Esse gap está crescendo de uma maneira assustadora e ele é fundamental para poder regular os preços para que os empresários possam usufruir de uma maneira mais profissional. No nosso caso, o transporte em si, a parte logística, não representa problema. Estamos bem, já tivemos dificuldades há cerca de dois anos atrás, mas nós, a Randon Corp, estamos bem preparados com capacidade produtiva, mas estamos investindo muito em tecnologias que visem melhorar a produtividade, reduzir os custos logísticos para esse segmento. Então, o custo de transporte de grãos por tonelada brasileiro já melhorou bastante nas últimas décadas, com todos os investimentos a caminho, em ferrovias, etc. Devemos ter mais uma melhoria ainda e nós fazemos a nossa parte através de produtos mais adequados. Por exemplo, lançamos uma carreta granelera ao final do ano passado, que pode economizar mil quilos, dependendo da configuração, até quase duas toneladas a mais. Então, você imagina poder carregar duas toneladas a mais de grão, vezes a quantidade de viagens que um veículo desse faz por ano. É um ganho de produtividade gigantesco para os empresários do setor. E fazemos isso usando tecnologia mais avançada, materiais inteligentes, aquilo que nós chamamos de smart composites, trocando aquilo que é pesado por componentes muito mais leves, que não apenas são favoráveis, são bons, amigáveis ao meio ambiente, mas tem todo esse benefício para o empresário. Lançamos uma carreta, um semi-reboque elétrico, que também tem todo um potencial de redução de diesel, dependendo da rota, e até 25% de economia de diesel pessoal, entre 15% a 25%. Isso é extremamente importante. Então, o uso de tecnologia, ciência dos materiais, para melhorar a eficiência do setor, essa tem que ser a nossa maior área de atuação. Denis, por favor. Bom, o nosso foco de nascimento foi resolver um problema que o setor socioeoenergético enfrenta desde que assinou o protocolo verde, da não queima mais de cano, que foi a invasão das lavouras por equipamentos, por máquinas agrícolas, em uma quantidade muito maior do que acontecia no passado. Isso causou o que chamamos de uma doença silenciosa, que é o pisoteio das plantas e a compactação de solo. O setor perdeu muita produtividade nos últimos anos por essa questão. Uma planta com todos os seus tratos culturais, adubo e cuidados necessários, irrigada, que é pisoteada, produz muito menos do que uma planta que não recebeu nada disso e não foi compactada ou pisoteada. Então, esse foi o foco da família, que hoje tem uma vitrine de 6 mil hectares, que eles são produtores de cano, em torno de 500 mil toneladas de cano, olhar para parar de pisar sobre essa planta. E, com isso, nós buscamos uma solução, que era um caminhão Mercedes-Benz, que hoje ele se transforma em máquina agrícola, onde você embarca essa caixa de transbordo, que antes oscilava atrás do trator, presa por um ponto fixo, embarca nela e liga a GPS e piloto automático com a nossa automação de volante, motor, câmbio, garantindo que ele trafegue nas linhas que foram desenhadas no projeto técnico, foi feito de plantio, com o erro de, no máximo, 2 centímetros. Isso evita toda essa compactação e possibilita que a planta expresse todo o seu potencial produtivo. Então, esse é o foco principal nosso. Nós, apesar de sermos uma montadora, fabricante de equipamentos, nós temos um braço agronômico muito forte, que nós acreditamos que nós temos que trazer soluções para aquilo que a gente precisa entender muito, que é planta e solo. E foi assim que a gente nasceu e é assim que a gente quer continuar resolvendo os gargalos do agronegócio. Jorge, com você, por favor. No nosso caso, similar com o da Nicole e da Estara, nós também temos equipamento espalhado por todo o Brasil. Equipamentos de irrigação, zinafotos voltaicas, painéis. E um dos grandes passos, aí tem duas vertentes, uma interna nossa, que nós chamamos de nos organizar, logística de materiais na utilização de software e na questão de assistência técnica, pensar fora da caixa e trazer a conectividade. Então, hoje eu consigo, por exemplo, um cliente meu que está em Itacoatiara, lá no Amazonas, eu tenho um centro de operações que foi inaugurado esse ano, a indústria Focke inaugurou no começo desse ano, telas onde eu monitoro toda a movimentação de descarga e carga nos navios no Rio Amazonas, em que, se eu identificar algum problema, através de telemetria remotamente na nuvem, ele me indica qual é a falha que está tendo e eu aviso ao cliente. E, se ele tiver uma falha que ele nota, que ele recebeu um alerta, o nosso pessoal técnico, remotamente, vai lá, para simplificar aqui, não ser muito técnico, olha, o disjuntor tal está com problema, você tira esse e bota esse, você tira esse cabo e conecta esse cabo. E, da mesma forma, nos nossos pivôs de irrigação, como comentou aqui o Denis, compactação de solo, nós criamos a pista seca, o nosso pivô, ele simplesmente, nós começamos a pensar, é o seguinte, um pivô não pode só irrigar, ele tem que fazer mais alguma coisa quando ele anda naqueles hectares todos. Então, o que nós introduzimos? Nós introduzimos a operação dele remota, saber para onde ele está indo, qual direção, qual a lâmina d'água, em qual talhão ele muda nível de lâmina d'água, ele tem uma estação meteorológica, se, de repente, chover na região, ele desliga, para, espera a chuva passar, faz os cálculos, ele tem um algoritmo, e vai lá e complementa com esses milímetros faltantes. Nós introduzimos também, além dessas inovações, tecnologias embarcadas nos nossos equipamentos, a capacidade de poder auxiliar a manutenção e a resposta imediata, porque, como colocou os que me precederam, quando alguém está plantando, colhendo ou irrigando, bate o desespero, o equipamento parou, onde é que está o cara? Então, você consegue fazer isso, mitigar, ou talvez dar soluções temporais para ele, para ele continuar a operação dele, até que um técnico, se for necessário, se desloque até aquele local. Eu vou pegar essa sua deixa de inovação, o tempo está corrido aqui, mas vou fazer uma última rodada com vocês, posso começar com você mesmo, Jorge, como combinar essa inovação toda com sustentabilidade, como manter o agro mais verde ainda, se puder dar um pouquinho do comentário que vocês estão fazendo por lá, acho que seria legal para a gente encerrar por aí. Começando pela nossa fábrica, que, inclusive, nós somos a única fábrica do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que parte da energia que nós utilizamos na fábrica vem de um parque solar nosso, com uma estação de recarga veicular da Fokin. Inclusive, é um segmento nosso, e dentro de um programa nosso, ISG, nós oferecemos de forma grátis. Pessoas visitam, nos visitam toda semana, realmente ligam para lá e perguntam, realmente é grátis, não tem uma maquininha que eu tenho que passar cartão para pagar os quilowatts? Não, pode vir. O único favor que eu quero ter é que você assista o vídeo de todos os segmentos da Fokin e faça propaganda. E nós, pelo menos uma pessoa, por semana, passa na nossa região, toma um café, assiste os nossos vídeos e recarrega o automóvel entre 30 e 40 minutos, no máximo. E, na continuidade de inovação, nós estamos sempre pensando em algo novo que os nossos equipamentos possam oferecer para uma melhor gestão e que esses funcionários dos nossos clientes possam ser utilizados para novas estratégias, focados em uma maior qualidade e produtividade. Essa é a nossa intenção. Denis, queria ouvir de você. Sobre inovação e sustentabilidade, sobre inovação, principalmente, nós hoje fazemos parte do programa do governo do Rota 2030, que busca ampliar. Eu falei que nós somos um equipamento de automação nível 2, ele roda sozinho ao lado da colhedora, mas ele tem um operador que faz essa manobra ao final. O Rota 2030, ele prevê que nós vamos, além de reconhecer essa linha que eu falei pelo piloto automático, ele vai ser capaz de tomar ações caso encontre algum tipo de obstáculo, uma erosão, uma pedra, alguma coisa. Então, nós estamos desenvolvendo isso. E sustentabilidade, eu acho que nada é mais sustentável, a Nicole falou aqui no começo, do que aumentar a produtividade. Acho que produzir mais, com menos ou no mesmo. E, quando a gente fala de não pisoteio das plantas, esse é o foco. Como eu disse, nos 6 mil hectares que nós temos lá, nós já estamos, esse ano, fechando na famosa cana de três dígitos. Então, a produtividade vem, desde que a gente cuide do principal ativo, que é solo. Outra inovação que a gente está desenvolvendo é na questão de... Primeiro, a gente está muito presente junto a startups, porque nós entendemos que o nosso equipamento, assim como foi dito pelo Jorge aqui do pivô, já que ele está trafegando por ali, o que mais ele pode trazer? Então, nós chamamos de smart machines, que a nossa ideia é que ele seja como é um smartphone, que você traga a sua solução e embarque nesse equipamento, desde que os donos da lavoura, da Gruner, validem isso como realmente uma solução. Porque tem muita solução que, às vezes, vem e gera mais problema para o produtor ter que se adaptar em manejo. Então, a gente tem muito essa validação no campo. E, por último, que a gente vem trabalhando, e foi dito aqui, o nosso equipamento hoje, ele reduz o consumo de diesel em 50% nessa operação de transbordo que é feita pelo trator. Isso já impacta direto para o setor em renova-bio, em c-bios, em sustentabilidade em geral. Mas a gente também vem estudando caminhos para essa motorização, inclusive junto com a Mercedes, se vamos para o hidrogênio verde. Tem uma... foi dito aqui hoje sobre o gás, o biogás. Mas a gente também acredita muito, e eu queria deixar esse recado, que a gente tem um combustível hoje muito sustentável que o mundo procura e deseja, que se chama etanol. Então, eu ainda acho que talvez não seja buscar um combustível novo, mas uma nova forma de usar esse combustível no lugar do combustível fóssil. Isso a gente acredita muito, é parte das nossas pesquisas, e, se for possível, realizar esse sonho, a gente quer ter um gruner movido a etanol. Sérgio, queria ouvir da Randon, quais as iniciativas de sustentabilidade você aponta? Nós atuamos no tema ISG, ou no tema sustentabilidade e meio ambiente em si, de uma maneira bastante ampla, bastante arrojada. Viemos ao público há cerca de dois anos atrás, colocando uma série de metas internas, como reduzir a nossa própria geração de gases de efeito estufa em 40% até 2030, e estamos avançando muito aceleradamente na direção dessa meta, achamos que vamos bater a meta até. Então, dentro do chamado escopo 1, escopo 2, que são atividades, digamos, porteira para dentro, olhando para as nossas fábricas, aquilo que nós geramos dentro das nossas operações, que tipo de energia nós utilizamos, nós temos muitos programas, lançamos 100 milhões de reais de investimento para os próximos anos, já investimos uns 30 milhões, só nos últimos dois anos, na geração própria de energia, na operação, duas operações lá no sul, o ano que vem aqui em São Paulo, em Araraquara, estaremos gerando a nossa própria energia fotovoltaica, Caldeira Verde, um projeto muito importante para substituir gases naturais, fósseis, obviamente, por combustíveis renováveis. Então, essa parte do escopo 1, do chamado escopo 2, nós estamos muito bem mesmo. E no escopo 3, voltando agora para o mercado externo, todas essas novas tecnologias que eu citei, um semireboque elétrico, é um veículo de transbordo, de cana-de-açúcar elétrico também. Tudo isso tem tudo a ver com o meio ambiente, com redução no consumo de combustível, menos compactação de solo, materiais inteligentes, veículos cada vez mais leves. Aquilo que nós falamos sempre, gente, não interessa se a motorização, é motor a gasolina, motor diesel elétrico, battery elétrica, célula de hidrogênio, o hidrogênio direto no motor, a combustão. Quanto mais leve for o veículo, menos energia ele vai precisar, melhor ele vai ser para o meio ambiente. Por isso, nós investimos tanto na ciência dos materiais, porque nós sabemos que essa tendência só vai crescer. Então, muita coisa boa acontecendo. Nicole, por favor. Quando a gente fala de sustentabilidade, se abre um leque imenso, ainda mais dentro do setor do agro. Mas a gente observa uma tendência mundial de crescimento populacional e, então, em consequência disso, o crescimento da demanda por alimentos, por combustíveis, por energia, enfim. Então, tudo que a gente puder fazer no tocante a otimizar cada palmo de terra que a gente cultiva traz mais sustentabilidade, porque, para acompanhar essa demanda crescente, pensando assim a grosso modo, teremos que aumentar muito a área. Então, isso já por si só demandaria ir mais, nós abrir mais cerrado, abrir mais, enfim. E só isso aí já, quando a gente fala em abrir mais cerrado, sustentabilidade já chega a dar um arrepio. Então, tudo que a gente puder fazer, no que tange a usar melhor cada palmo de terra, é beneficente e traz impactos diretos. Outra inovação, até como ele falou também, em questão do pisoteio, Denise, das plantas, a Estara também tem uma inovação que se chama zero amassamento, que, assim como nas demais culturas, o soja, o milho, a gente acaba plantando e depois passando por cima com o pulverizador. Então, a Estara tem uma inovação que se chama zero amassamento. O que ela faz? Ela economiza em torno de 3% a 4% de sementes e insumos naquelas linhas onde já está pré-determinado que o pulverizador vai fazer o rastro dele depois. Então, para quê? Vamos estender esses 4% por toda a área produtiva do Brasil, é uma diferença enorme. E esse recurso, que não está sendo colocado ali em sementes e insumos, ele pode ser usado pelo produtor para fazer outras coisas. Ele pode investir em uma usina de energia fotovoltaica, ele pode investir em um veículo mais leve, ele pode investir em outras tecnologias que vão também trazer mais sustentabilidade. Então, no nosso âmbito, esse é um pequeno exemplo, de novo, que a gente vai somando pequenas coisas, a agricultura está muito afinada, então, a gente vai somando pequenas coisas, pequenos impactos, 1%, 5%, 3%, que lá no final, na última linha, fazem uma grande diferença, ainda mais quando a gente leva para o tamanho que é a produção agrícola no nosso país, que é gigantesco. Obrigado, Nicole. Pessoal, com isso eu encerro o nosso painel. Eu queria novamente agradecer, em nome do BTG, a presença de todos os palestrantes, obrigado pelas informações, e a todo mundo no painel, obrigado pela paciência, obrigado pela participação. Bom dia a todos, bom painel. Obrigado. Obrigado.